Sonou o Manrique Dividida feita, a bola acabou sobrando pro Camisa 9 Bateu pro gol, pega Henrique Ainda assim tem mais Siap De novo, tocou no meio pra Lefe Tirou do marcador, bateu pro gol Tá lá dentro GOOOOOOOL Do IAP Alefe Tem as sete estragos da Copinha Você acompanha por aqui Jogue Rei do Pitaco Fantasy Game que te dá chances De ganhar no jogo da vida Todos os dias escalando os jogadores da vida real Rei do Pitaco Tem falta pro IAP Cruzamento feito, bola alçada na área Dividida de cabeça Duas vezes A sobra tá lá dentro GOOOOOOOL Do IAP Diogo Dia Diogo Dia